Todos Já Sabem Eu Francamente Já Não Sei O Que Fazer Eu Gosto Dela, Sem Ela Não Vou Ficar Eu Já Falei Com O Doutor Delegado O Seu Defeita Gosta Muito De Brigar Seu Delegado Já Não Quer Saber De Nada Mas Com O Tempo Ele Tem Que Compreender Desse Seu Defeito Muito Grave Digo A Verdade Já Não Sei O Que Fazer Estou Cansado De Ir Na Delegacia E Todos Dias A Polícia Me Prender Eu Vou Deixar De Lago Esta Garota Profissão Dura É Lutar O Karatê Seu Delegado O Senhor Tem Que Entender Eu Gosto Dela E Ela Gosta De Mim Mas O Negócio Já Está Ficando Feio Mas Tudo Isso Não Pode Ficar Assim O Primo Dela De Tudo Ficou Sabendo Sem Ganhar Nada Tomou Minha Profissão E Todo Dia Ele Tem Que Brincar Com A Prima Segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sexta Não Música Música Legenda por Sônia Ruberti